Como criar músicas com inteligência artificial 100% gratuito? É isso mesmo, não tem enrolação, ilimitado pra você criar quantas músicas você quiser. Pelo menos por enquanto, eu vou te mostrar essa inteligência artificial que é totalmente gratuito. Diferente da Suno aí que tá muito famosa, né, que é pago lá, essa daqui é 100% grátis. Vou passar aqui já pra tela aqui do computador, vou mostrar pra vocês. É uma inteligência artificial muito da hora, eu conheci ela pelo canal Onde Eu Clico, canal muito bacana aqui no YouTube. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, ela é a Sonalto. Sonalto é uma nova concorrente aí para o Suno, porém é uma inteligência artificial pra criar músicas aí gratuitas, viu? Vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, é muito simples de vocês criar as músicas pra colocar aí no seu canal Dark ou pra colocar de fundo aí no seu canal, qualquer canal, né, serve pra qualquer canal. Aqui tem meus projetos, né, que é as músicas que eu criei, populares. Se eu clicar aqui em populares, é essa parte aqui, onde vocês vão ver aqui as músicas que estão criadas. Pra isso eu vou colocar aqui já o meu fonezinho, né, coloquei aqui o meu fonezinho pra gente escutar. Lembrando que são músicas sem direitos autorais, tá? Músicas criadas com inteligência artificial, porém sem direitos autorais. Aí tem essa daqui, você pode até dar um coraçãozinho naquela que você mais gostar. Tem mais alguns outros aqui, ó, né, são vários aí, você pode até estar escutando depois. Mas o mais interessante é te mostrar logo como é que cria, né, porque você já tá querendo aí saber como é que cria. Aqui tem os tops do mês, tops do dia e aqui tem todas, tá? Eu vou criar logo aqui new, aqui que é as novas aqui do momento, né. Aí você vai vir aqui, ó, pra criar não, não é aqui, desculpa. Aqui que é pra criar, aqui as novas músicas que acabaram de ser criadas aí. Aí você vai vir aqui, ó, make a song. Aqui você vai dar o nome pra sua música, certo? Então eu vou botar aqui, ó, reggae, vou botar aqui, é, reggae do brabo. Pronto, reggae do brabo. Pra quem assistiu as lives aqui do canal, tá ligado que é que eu tô falando aí do brabo. Create. Aqui é muito simples. Aqui você vai descrever a sua música, né, com as palavras aqui, no caso o nome de um artista, por exemplo. Descreva a sua música em poucas palavras. Vamos lá. Aqui eu posso tá descrevendo, mas no meu caso aqui eu não vou nem descrever. Aqui eu já vou pegar logo o nome de um artista que já tem um prompt ali. Eu vou botar o Bob Marley mesmo. Lembrando, tá, pessoal, vai criar aqui as músicas sem direitos autorais, são músicas novas. Mas se você for utilizar, por exemplo, um artista desse aqui e for utilizá-la no seu canal Dark, lembre-se de marcar lá conteúdo alterado com o IA marca com sim, porque isso aqui é uma criação de música que ela não existe, né. Os vocais de Bob Marley são distintos, unidos, a composição com linhas melódicas, o baixo oferece um grave, um groove profundo, fundamental para o som do gênero. Aqui tem alguns prompts que já vem aqui, certo? Você pode pesquisar aqui. Também tem artistas brasileiros. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas no meu caso eu quero o Bob Marley aqui. Gosto do reggae dele. Eu vou pegar esse aqui que tá mais completo, né, vou tirar aqui a nossa tradução. Aqui tem a seguinte forma. Você pode descrever a sua música, né, do jeito que você quer ela, o estilo que você quer. Colocar um prompt, certo? Um prompt seu mesmo aqui, ó, vindo aqui, ó, em advance de prompt. Você pode pegar uma letra, tá? Criar uma letra lá pelo chat GPT, criar uma letra lá pelo próprio Suno aqui no Copilot, que dá pra você fazer isso. Ou você pode, é, simplesmente clicar em gerar e a própria inteligência artificial, ela vai gerar pra você uma música aqui. Nesse caso eu vou deixar por conta deles. Agora, por exemplo, se você, é, cadê aqui, ó, advance de custo. Vou tirar aqui. Agora, se você não quiser com letra também, quiser só a batida, né, só o instrumental, você pode marcar aqui, ó, Instrumentam Olin. Você marcando aqui, Instrumentam Olin, você vai ter somente o instrumental, no caso somente a batida, tá? Eu vou deixar aqui com a melodia mesmo, né, aqui tá mostrando aqui que tá no 0.9.1 e a versão, tá, do Sonalto.ai. Vou clicar aqui pra gerar. Ele vai fazer, né, bem rápido, não vai demorar nada não. É bem rapidinho mesmo, você vai ver que ele já vai te entregar ali essa música bem legal, tá? Já tá aqui, ó, 10, 12 de 50, é rapidão. Aproveita, enquanto isso, ó, você que tá aí distraído, que não deixou o like ainda, já estoura aí o dedo nesse like aí, deixa aquele like. E se não for inscrito aqui no canal, se inscreva que agora eu vou trazer muito conteúdo mesmo. Eu vou aumentar bastante a sequência de conteúdo aqui pra poder trazer cada vez mais inteligências artificiais legais pra você criar conteúdo bacana aqui para o YouTube. Vamos lá, vamos ver aqui, nossa música já está pronta. Eu tenho aqui, ó, três opções, né, três versões aqui dessa música, aqui, ó, Bob Marley e tal. Se você quiser ver até a letra aqui, ó, é só você traduzir. Deixa eu botar aqui no tradutor, fica melhor pra vocês, né, pronto, ó. Ao sol da manhã estamos juntos, unidos através das tempestades. Encontramos um caminho lado a lado, a cada passo caminhamos, estamos espalhando a vibração do amor nessa jornada da vida e tal. E aí ele cria uma letra assim, de forma bem criativa, né, bem interessante ali. Agora vamos escutar aqui a primeira versão. In the morning sun, we stand together, unified. Through the storms, we find a way, side by side. With every step we walk, we're spreading love vibe. In this journey of life, Our spirits collide One love, one heart Let's get together and feel all right We shine so bright with one love, one heart We share this fight Let's get together And feel all right Agora eu vou escutar aqui a segunda versão. Essa aqui até achei maneira. In the morning sun, we stand together, unified. Through the storms, we find a way, side by side. With every step... Essa aqui eu não gostei muito. Aqui eu confesso, a primeira foi a melhor delas. Se você quiser também, você pode editar uma delas aqui, ó. Vou clicar aqui, né, pra dar um pause. Você pode clicar aqui, ó, pra cortar partes, tá? Split parts, ou você pode vir aqui, ó, editar. Ele vai carregar aqui pra você. E aqui, por exemplo, ó, se você quiser trocar um trecho dessa música, Você pode trocar esse trecho aqui. Lembrando que aqui é um pequeno editor, né? Você pode fazer a edição aí dos trechos que você quer, cortar e tudo mais, né? Criando outra descrição ali. Você também pode vir aqui e aumentar, né, o tamanho dessa música. É só vir aqui, ó, e colocar uma descrição. E depois clicar aqui pra regenerar, né? E aí, ele vai fazer pra você a complementação dessa música. Deixando ela um pouquinho ali maior, tá? Clicando aqui também, ó, ele vai colocar toda a letra aqui. E aí você pode, no caso, se quiser também repetir ali essa parte da letra, tá? E depois só clicar aqui para gerar. E aí, ele já vai fazer, né, essa edição, aumentando ali o tamanho da música. E também é rápido, não é demorado não. Nesse caso aqui, como eu tinha clicado ali no lyrics, ele acabou colocando ali toda a música novamente. Vamos ver aí como ficou. Deixa eu só ele terminar. Terminou ali. Tá decodificando. Retrieve a música. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como ele ficou. Vamos ver aqui, ó. Ficou um pouco maior. Muito legal, muito bacana essa inteligência artificial. Aí depois você pode vir clicando aqui, ó, em share. Aí você coloca aqui o nome e você pode estar fazendo o download ou compartilhando aí com outras pessoas. Vamos ver aqui agora a questão aqui de uma new music. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Agora eu vou botar aqui só batidas, né? Batidas. Vou criar. E dessa vez aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, instrumental. E aqui eu vou fazer uma descrição. Eu não sou fã de funk, não. Eu não gosto de funk, para falar bem a verdade. Mas eu vou fazer uma doideira aqui. Eu vou botar aqui um funk com reggaeton. Com samba. Isso vai dar uma loucura desgramada. Mas vamos ver que trem que vai dar esse aqui. Ah, e só dar um recadinho para vocês aí que não estão lá no nosso grupo do Telegram ainda. Nosso grupo está muito bacana lá. Lá tem um curso gratuito para você fazer thumbnails. Lá tem um e-book gratuito também para te orientar a como você pode estar crescendo aqui dentro do YouTube. E o link está no primeiro comentário fixo. Vai lá e faça parte do nosso grupo do Telegram. Por lá também eu coloco todos os arquivos dos vídeos. Coloco todos os vídeos novos que saem aqui do canal. Por lá se tiver alguma dúvida também, você pode mandar a sua dúvida. E assim que eu estiver disponível, eu já te ajudo, beleza? É totalmente gratuito. Vai lá. Bom, agora não, né? Não vai lá agora não. Espero terminar aqui o vídeo. Bom, vamos ver aqui agora a nossa música com somente as batidas. Tem hora que eu fico olhando aqui para ver se o meu microfone está gravando. Que tem hora que eu bato aqui a mão sem querer e acabo mutando ele e perdendo o áudio. Que doideira que ficou isso aqui. Bora ver a segunda versão. Música 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 Ficou parecendo aquelas músicas de anime. Eu vou deixar para vocês o link. Talvez eu não precise deixar o link lá. Se vocês quiserem aí é só colocar sonauto.ai. Mas se quiser também ir lá no grupo do Telegram. Lá eu deixo todos os links, tá? É muito simples, muito fácil. Continue acompanhando o canal, assistindo um dos conteúdos aqui. Não esqueça de deixar o teu like. E comenta o que você achou. E coloca aí qual o ritmo de música que você gosta também. Vai ser interessante. Até a próxima. Fui! Fui!